E o Clique Noite aqui na Casa do Importado, hoje a degustação de vinhos italianos, 5 rótulos da importadora Nor Import. Eu tô com o Fabrício Tessa, que é sócio-proprietário aqui da Casa do Importado. Duas unidades, né Fabrício? Duas unidades, a primeira loja hoje já tem 15 anos de fundação. 15 anos? Desde 2004, sede própria, as duas são sede própria. Aqui é a unidade da Kennedy, hoje já tem 5 anos, com 2 andares de evento. O Emporio hoje com mais ou menos 4.500 rótulos, entre bebida em geral, vinhos, cerveja, destilados. E é um sucesso, hoje a gente atende praticamente 10 estados no Brasil, tem uma operação muito bem montada. Tem 10 estados tatuando? 10 estados, isso. Quais, por exemplo? A gente tem Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Acre, a gente já vendeu? Levando azeitonas importadas, o famoso bacalhau e por aí. Tudo, sim, sim. Tudo que a gente oferece de bom, a gente tem que mostrar para as pessoas também, né? Mostrar que não pode restringir isso aqui, o mercado é muito grande, né? E a gente tem crescido legal, foi um ano muito bom. Cerveja foi um ano excepcional, a gente cresceu aproximadamente 40% no ano. Eu quero mostrar aqui, o Fabrício tem bastante de cerveja, que hoje é uma noite de vinho, né Fabrício? Mas a gente não bora deixar de falar das meninas aqui, né? Meninas, é... Cerveja hoje é o nosso carro-chefe, né? Isso aqui é uma edição da Trooper, marca do nosso amado Bruce Dixon, né? Você está conseguindo pegar aqui, Netinho? Deixar o Netinho mostrar aqui o rótulo aqui para a gente? Essa aqui é a segunda vez que vem para o Brasil, uma edição exclusiva, receita do Bruce Dixon, vocalista do Iron Maiden. Cerveja é boa? Boa, uma ale inglesa, estilo perfeito, harmoniza com muita coisa boa de embutido, queijo mais leve, ideal para presente também, final do ano está aí, vale bem para presente também. A gente não encontra em qualquer lugar. Não encontra, foi um lote limitado, a gente conseguiu pegar bastante unidade, né? Com bastante contato com o pessoal das importadoras e hoje está no final, inclusive, é um lote limitado para quem quiser. É legal você comprar, depois que você beber, você guarda a garrafinha. Guarda a garrafa, sim, sim. Primeiro que é... Isso, é condicionador limitado, isso aqui pelo menos um ano para voltar para o Brasil agora. Sim, sim. Máquina, quanto de graduação alcoólica? Isso aqui, se não me engano, seis e meio, é uma e-mail, beleza, isso? Quatro e meio aqui, ó. Quatro ponto sete, quatro ponto sete. De graduação alcoólica, que é um bom, né? É um bom, é um teor baixo, dá para tomar bastante. Dá para ir colocar ali várias e degustar. Vamos para uma outra aqui. Eu pedi para o Fabrício separar três garrafas, três rótulos, para a gente falar um pouquinho que é legal. Quantos rótulos você vê? Hoje, cadastro deve ter mil rótulos, ativos uns 500, 600 rótulos. Será que não tem de pouco da sua? É muita coisa, a gente é obrigado a beber muita coisa aqui. Esse aqui qual que é? Esse aqui, Blue Moon, aqui muita gente que viaja para os Estados Unidos, já pedia para a gente, a gente já tinha, já conseguia importar alguma coisinha e agora tem a representação oficial. É uma das marcas mais vendidas dos Estados Unidos. O pessoal que viaja para a Disney hoje, que vai para os parques, só toma Blue Moon. É um sucesso, é uma das marcas que a gente mais vende hoje. E é uma cerveja de trigo, baseada numa receita belga, com semente de coentro, caça de laranja. É boa, né? Um ceviche, uma brusquetinha de entrada, uma coisinha, um aperitivo, não é? Cerveja para bons momentos, com boas pessoas, bons amigos, não é? Babem, morram de inveja. Doam o cotovelo que essa é minha. Ai, que delícia. Gente, é brincadeira, vem aqui comprar, tá bom? Ó, e essa daqui? Essa também é muito legal. É que a Brewdog, né, a Punk Ipa, foi a cerveja que me fez tomar cerveja, foi uma das cervejas que eu mais gostei na minha vida. E Brewdog é uma marca de renome internacional. Hoje é muito... A origem é escocesa, hoje é muito presente nos Estados Unidos e Reino Unido, mas exporta para o mundo inteiro. A Brewdog foi a primeira marca hoje a abrir um hotel de cerveja, um hotel com uma chopeira em cada quarto. Isso é verdade. Onde é esse hotel? É, se não me engano, no Oregon, nos Estados Unidos. Primeiro hotel com uma torneira de chute. É, é o sonho do homem moderno isso aí. Gente, vocês conhecem esse hotel? Precisamos um dia conhecer esse hotel, hein? Estamos fazendo um jabá de graça aqui, né? Você não foi para esse hotel? Não fui, está nos planos. Mas está louco, velho? Tudo está nos planos, viu? Está nos planos. E é sensacional, uma marca surgiu com duas pessoas, até se chama Brewdog, eram dois sócios e um cachorro. Surgiu com dois sócios, hoje uma empresa com mais de dois mil funcionários, gigante, não é? E ela harmoniza com o quê? Também, isso aqui é uma IPA, né? É um dos estilos, né? Hoje eles devem ter pelo menos 20 estilos de cerveja. A Panquipa foi a que tornou sucesso mundial. E uma IPA, um cerveja mais amarga, hoje com um hambúrguer artesanal, que está muito na moda nas hamburguerias. Harmoniza muito bem com uma carne mal passada, um queijo legal, também fica bem bacana, né? Gente, vocês viram que aqui é um pouco até de consultoria, né? Vocês podem vir para aquela casa importada, você fica mais aqui ou na outra? É, de manhã eu fico aqui, a tarde na outra, ficar roubando. Quando você quiser, é importante ser uma das duas. Que aí você vai bater um papo com o Fabrício, ele vai te dar uma aula, uma consultoria de cerveja, e aí você vai poder escolher o que você quer. Você pode escolher várias, uma de cada rota, para cada momento. E agora só fazer uma chamada, agora final do mês, a gente faz o nosso Black Friday, é muito forte. 20% em todos os itens da loja. 20% em todos os itens? Alguns que estão em promoção ainda, vão ficar menos da metade do preço normal praticado. Você que vai ter uma promoção, um bolo de chocolate, porque o Ari falou, na Lindt, hein, gente? É a linha ali inteira, hoje Lindt é a partir de R$ 9,90, é mais barato que na Suíça. R$ 9,90 já? Encontra o chocolate da Lindt aqui? Hoje já tem bastante, eu acho que R$ 9,90. Então, pode... Qual que é a dica legal? Você acompanha o clima, qual que é a dica legal que a gente dá? Está vendo? Só aproveita, gente. Aí fica aproveitável, pode vir que hoje... E, por exemplo, o rótulo da onde que vocês têm, que o pessoal fala, não é possível, assim, que é algo diferente. De vinho, a gente tem uma parte de vinho hoje específica aí de Grécia, Israel, Lituânia, México, Bolívia, Peru, cerveja hoje Letônia, Estônia, Ucrânia, Polônia, tem muitas nacionais, parceiros nossos, a gente já fez... Boas, né? Boas, a gente já fez, inclusive, marca de cerveja da loja em parceria com outras marcas. Hoje a gente tem dois rótulos com o nosso nome da loja, que só é comercializado aqui na loja, então não vai achar em lugar nenhum. Todas as receitas que a gente testou, aprovou, tem um baita de um trabalho aí por baixo, uma expertise do pessoal que trabalha com a gente para aprovar. Então, coisa boa, é só coisa boa. E fala uma coisa, só para a gente, né, sempre privilegiar o Brasil, que é legal. Você veja qual a marca, então, uma marca legal que vale a pena o pessoal vir e comprar também, recomendo. É, hoje, fora essa... Nacional. Nacional, foi a Nuremberg. São dois amigos meus particulares. Nuremberg. Comecei com eles tomando cerveja na panela. Feito aonde? Começou fazendo na Pauliceia, no bairro lá onde a gente montou a primeira loja. E desde o começo eles já estavam com uma ideia de montar fábrica. E fazia 30 litros, ó, Fabrício, prova, tá boa, tá ruim, vamos mudar, não vamos mudar. E sei que hoje é uma das marcas que a gente mais vende. Estão com a fábrica em Campinas, né, por questões legais. E são cinco estilos, todas no padrão das importadas. É sensacional, não é? Porque são meus amigos, mas são... Não, mas o Brasil também faz cervejas legais, é muitas artesanais, é legal, é a dica bacana. Mas vocês viram o que tem de rótulo, vem pra cá, conversa com ele, que ele vai dar uma aula, uma aula. Pode vir, gente. Esse menino que eu conheci assim, ó. É, agora tá maior. Você sabe qual é o final da história, né? Eu fui diminuindo e já tô diminuindo, a idade é um problema. E ele tá crescendo, 1,90m, né, Fabrício? 1,90m. Caraca, 1,90m. Ah, vai te catar. Obrigado, meu querido, obrigado. Parabéns, obrigado também, viu? Show de bola. Casa de importado, conhecimento, muitos produtos, vem aproveitar aí. Preço bom, hein? Tem promoção. Segue a gente no Instagram, Facebook, pode seguir que a gente posta sempre as promoções, os eventos. É só seguir que fica por dentro de tudo que a gente faz. Fabrício testa com a gente hoje. Fabrício testa com a gente hoje.